Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando para falar de Fortaleza e também trazer novidades, notícias, curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2022. Comece anotando aí, torcedor tricolor. Juan Pablo Voivoda fica no Fortaleza até o fim do mandato do Marcelo Paes, hein? Treinador fica até 2024. Essa confirmação ocorrerá até o fim desta semana. O tricolor de aço está nas tratativas com o goleiro João Ricardo da equipe do time do canal. Volante Felipe Maranguape está a caminho da equipe do São Paulo. O atleta teve uma negociação meio que esfriada no meio da temporada, acabou não dando certo. Está de molho lá no Fortaleza, deve seguir para o tricolor paulista. Fortaleza soma 63 milhões em premiação em 2022, a maior da história do clube. Agora vamos falar de Copa do Mundo, hein? Para o torcedor brasileiro já ir se preparando, se organizando no trabalho, aquela saídinha, para assistir os jogos da seleção brasileira. Fase de grupos, 24 de 11, quinta-feira, Brasil e Sérvia. O jogo acontece às 16 horas. 28 de 11, segunda-feira, Brasil e Suíça, às 13 horas. 2 de 12, sexta-feira, Brasil e Camarões, às 16 horas. Agora olha a curiosidade, torcedor tricolor. A Copa do Mundo do Catá terá a cerveja mais cara da história. Um copo de meio litro será vendido por 14 dólares, cerca de 73 reais. E o negócio é complicado, viu? O valor é mais do que o dobro em relação à Copa da Rússia, que custava 6 dólares, 21 na cotação na época, em 2018. Torcedor tricolor, lembrando que o Salto Leão tem o apoio de Clinitran, clínica médica e psicológica credenciada pelo Detran. Vai tirar ou renovar a sua CNH? Fala no zap 98203-6836 e já agenda tudo com a Clinitran. Avenida Godofredo Maciel, número 88, loja 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí da Parangaba. Galera tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia-a-dia do Fortaleza Esporte Clube e também ver as curiosidades da Copa, hein? Saudações tricolores e Salto Leão!